Só quem tá solteiro, joga a mão pra cima e grita Eu, eu, eu quero farra Eu, eu, eu quero farra Vem comigo ae Se você tá solteira, olha não tem problema não Prazer meu nome é solução E só quem tá solteiro, agora joga a mão pra cima Pra ser sol das meninas E eu estourei na boca da mulherada Depois que fiquei conhecido, arrumei cinco namoradas Não quero nada, sério, só quero variar A minha vida é foda, é só curtir e farrear Meu pai me dá dinheiro, minha mãe me dá moral Eu não tô nem aí, não aguapá nem a pau Tô viciado nelas e elas viciando em mim Eles tão com inveja porque eu tô cantando assim Se você tá solteira, olha não tem problema não Prazer meu nome é solução E só quem tá solteiro, agora joga a mão pra cima Pra ser sol das meninas Se você tá solteira, olha não tem problema não Prazer meu nome é solução E só quem tá solteiro, agora joga a mão pra cima Pra ser sol da menina Pra ser sol da menina Se você tá solteiro, arrumei o estilo da R.M. A banda de Natal Vai comer Castilha meu barter E eu estourei na boca da mulherada Depois que eu fiquei conhecido, arrumei cinco namoradas Não quero nada, sério, só quero variar A minha vida fora é só curtir e farrear Meu pai me dá dinheiro, meu pai me dá moral Eu não tô nem aí, não aguapá nem a pau Tô viciado nelas e elas viciando em mim Eles tão com inveja porque eu tô cantando assim Se você tá solteira, olha não tem problema não Prazer meu nome é solução E só quem tá solteiro, agora joga a mão pra cima Pra ser sol da menina Se você tá solteira, olha não tem problema não Vem, vem Pra ser meu nome é solução E só quem tá solteiro, agora joga a mão pra cima Pra ser sol da menina Ô swing de Natal Show Game C na luta bater Em nome de Fuma Produções Isso aqui é par de Playboy Swing do Brasil Para o meu patrão, é dando de novo É o rei do voto do assunto, pai Só quem é mais um da F3 Music Depois de tanto sofrer, a gente aprende E agora, chegou a sua vez Engole o choro Eu nunca amei alguém Como amei essa mulher Paguei farre putaria Já fiz tudo o que podia Mas não soube me amar Nunca me deu valor Não quis saber de mim Ela me desprezou Por isso deixei esperando voltar E agora chorando Pede pra voltar Engole o choro Engole o choro Eu derreti as alíças e fiz o cartão de ouro Engole o choro, mulher Engole o choro Eu derreti as alíças e fiz o cartão de ouro Só quem tá solteiro Joga a bolsinha pra cima e grita Eu, eu, eu quero farra Eu, eu, eu quero farra Eu nunca amei alguém Como amei essa mulher Eu larguei farre putaria Já fiz tudo o que podia Mas não soube me amar Nunca me deu amor Não quis saber de mim Ela me desprezou Por isso deixei esperando voltar E agora chorando Pede pra voltar Engole o choro Engole o choro Eu derreti as alíças e fiz o cartão de ouro Engole o choro, mulher Engole o choro Eu derreti as alíças e fiz o cartão de ouro Engole o choro Engole o choro Eu derreti as alíças e fiz o cartão de ouro Engole o choro, mulher Engole o choro Eu derreti as alíças e fiz o cartão de ouro Eu nunca amei alguém, como amei essa mulher Não larguei farra e putaria, eu já fiz tudo o que podia Mas não soube me amar, nunca me deu amor Tanto saber de mim, ela me desprezou Por isso deixei esperando voltar E agora chorando, pede pra voltar Engola o choro, engola o choro Eu derreti essa liça, as fris e o cartão de ouro Engola o choro, mulher Engola o choro, eu derreti essa liça, as fris e o cartão de ouro Engola o choro, engola o choro Eu derreti essa liça, as fris e o cartão de ouro Engola o choro, mulher Engola o choro Eu derreti essa liça, as fris e o cartão de ouro Puxa MC, não vou na bartera Que farra, que farra, que farra Farra de playboy Em nome de fuma produção, para meu patrão Alain de Roroco É melhor o cartão de ouro no pescoço do que o algema do dedo Para minha farra de playboy Se a liberdade tem preço, eu não quero nem saber quanto eu vou pagar Afinal de contas, ser livre é o que há Vem com a farra de playboy Foi triste o fim do relacionamento Eu chorando e pedindo pra você me perdoar mais um momento Eu pensava, e esse amor ia durar Mas você toda decidida, olha pra mim e diz que não quer mais ficar Agora que eu caí na real, que viver a seu lado não me fazia bem Você vem pedindo perdão, mas eu tô solteiro e não quero ninguém Eu vou levar da nossa casa o violão e o cachorro O resto pode tacar fogo Te deixe carro, deixe casa, te deixe todos os bens Não troca a liberdade por nada que a gente tem Eu vou levar da nossa casa o violão e o cachorro O resto pode tacar fogo Te deixe carro, deixe casa, te deixe todos os bens Não troca a liberdade por nada que a gente tem Agora que eu caí na real, que viver a seu lado não me fazia bem Você vem pedindo perdão, mas eu tô solteiro e não quero ninguém Eu vou levar da nossa casa o violão e o cachorro O resto pode tacar fogo Te deixe carro, deixe casa, te deixe todos os bens Não troca a liberdade por nada que a gente tem Eu vou levar da nossa casa o violão e o cachorro O resto pode tacar fogo Te deixe carro, deixe casa, te deixe todos os bens Não troca a liberdade por nada que a gente tem Eu vou levar da nossa casa o violão e o cachorro O resto pode tacar fogo Te deixe carro, te deixe casa, te deixe todos os bens Não troca a liberdade por nada que a gente tem Eu vou levantar a sangra do rio, alume e o cachorro O resto pode tacar fogo Te deixe carro, te deixe casa, te deixe todos os bens Não troca a liberdade por nada que a gente tem Sucesso novo, farra de playboy Em nome e fama, produções Os Swings de Natal Se quer mais um sucesso da P3 Music Vai campeão Alô, Elayne, Elisteino, Asteino, todo mundo junto Fombrilha de novo, compadre playboy Playboy que se pressa Fica na mídia, cortando o cabelo, lá na A&M Cabreireiros Para Maciel, Alô, Alex E do Salão de Qualidade Não venha não Eu vivo do jeito que quero não pedir opinião Você chegou agora, tá querendo já mandar em mim A minha vida cuido eu Deitou na minha cama e quer dormir com o travesseiro Folgada Tá querendo pegar no pé, você nunca me deu a mão Eu não sou obrigado a viver dando satisfação A minha vida cuido eu Tô vendo se continuar assim, cê vai morrer solteira Eu nunca tive lei, e nem horário pra sair nem pra voltar Se lembra que eu não vejo você se acostumar Eu te mando embora, melhor sair agora Não vem me controlar, folgada Maldita hora que eu chamei você em namorada Imagina se a gente tivesse casado Se me livre da roubada que eu ia entrar Não arrepio só de imaginar Maldita hora que eu chamei você em namorada Imagina se a gente tivesse casado Se me livre da roubada que eu ia entrar Dá um arrepio só de imaginar Não venha não Tá querendo pegar no pé, você nunca me deu a mão Eu não sou obrigado a viver dando satisfação Pra minha vida cuido eu Tô vendo se continuar assim, cê vai morrer solteira Eu nunca tive lei, e nem horário pra sair nem pra voltar Se lembra que eu não vejo você se acostumar Eu te mando embora, melhor sair agora Não vem me controlar, folgada Maldita hora que eu chamei você em namorada Imagina se a gente tivesse casado Se me livre da roubada que eu ia entrar Maldita hora que eu chamei você em namorada Se a gente tivesse casado Se me livre da roubada que eu ia entrar Dá um arrepio só de imaginar Maldita hora que eu chamei você em namorada Imagina se a gente tivesse casado Se me livre da roubada que eu ia entrar Dá um arrepio só de imaginar Você quer um swing de gata? Que é farra, que é farra, que é farra A farra de playboy Tá se passando, tá se passando Diz que já me esqueceu, mas continua me ligando Tá se passando, tá se passando E na balada com as amigas Fica perdendo e chorando Você quer sucesso? Faz de playboy ou de pai? Joga a mãozinha pra cima e grita Eu quero farra Eu quero farra Sim, vou lá Fala pra todo mundo Quem não quer me ver mais E agora tá sangueiro e não vai mais voltar atrás Mas toda madrugada me chama no privado Depois pode ir pra mim pra não contra ficar calado Deixa eu te ser mulher Virou Com as suas amigas Com as suas amigas Finge que nem me conhece Para que tá feio Para que tá feio Pra você Tá se passando Tá se passando Diz que já me esqueceu, mas continua me ligando Tá se passando Tá se passando E na balada com as amigas Fica perdendo e chorando Tá se passando Tá se passando Diz que já me esqueceu, mas continua me lembrando Tá se passando, tá se passando E na balada com as amigas fica perdendo e chorando Forra que é farra, que é farra, farra de ferro O seu vinho de Natal Fala pra todo mundo que não quer me ver mais Que é fora da ciber e não vai mais voltar a trás Mas toda madrugada me chama no privado Depois vai de prato e pra não contar fica calado Deixa eu dizer, mulher virou perguete Ainda bem que eu deixei você Com suas amigas, sim, de que nem me conhece Para que tá feio Para que tá feio pra você Tá se passando Tá se passando Diz que já me esqueceu, mas continua me ligando Tá se passando Tá se passando E na balada com as amigas fica perdendo e chorando Isso aqui é farra de playboy, rapaz Isso vem do swing da Rê Mais uma da P3 Music Sucesso nosso Isso daqui é pra tocar no seu paredão Eita, menina, tu tá se passando, hein Lenão Produções Se liga aí no forrozão, vai Tch, 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 vai Tch, ai, vai Bora, Marquinhos, você deixou Gravando fardo de playboy e postando a internet Daquele jeito Ai Bora, bevão, morar e vou morar da BCB Olha, mamãe, eu sou formado em média esquina Tomando cachaça no posto em gasolina Mamãe, eu sou formado em média esquina Tomando cachaça no posto em gasolina Isso aqui é farra, que é farra, que é farra, farra de playboy O som do seu paredão, menino E lá em casa dá uma conclusão Mamãe, quer que eu estude igual o meu irmão Mas o meu pai é totalmente ao contrário Me deu o paredão do meu aniversário E agora como é que eu estudo? E agora como eu vou me formar? Tô mais novinha lá em casa Me chamando pra ligar meu paredão E tomar um ano pra Mamãe, eu sou formado em média esquina 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 E lá em casa dá uma conclusão Mamãe, quer que eu estude igual o meu irmão Mas o meu pai é totalmente ao contrário Me deu o paredão do meu aniversário E agora como é que eu estude igual o meu irmão Mas e agora como eu vou me formar? Porra, eu não via lá em casa Me chamando pra ligar meu paredão E tomar um ano pra Mamãe, eu sou formado em média esquina 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 Tomando cachaça no poste de gasolina Eita, porra, Zé Aqui é perete, rapaz, perete Escuta aí Rona Volta Escolha, esse é meu parceiro É a melhor de Panamirinha, a melhor do Brasil Tutu Cidês, equipe arejada Metade puxou mamãe, a outra metade puxou papai Metade de mim é santo e o outro é safado demais Isso aqui é farra de Playboy Vai comer O som do seu paredão Equipe sem noção, galera de Mossoró Para o Jave Filho, galera do Dior Cezano Gatando o mundo junto e bem tirado com a farra de Playboy Eu, eu, eu quero farra Do lado eu sou apaixonado Do outro sou de mantelado Do lado eu sou romântico Do outro eu sou desapegado E assim vou vivendo a vida Todo dia esse é meu lema Com os amigos eu vou pra balada Com a namorada eu vou pro cinema Eu fico tão dividido Eu não sei qual dos dois é melhor Do lado escuta Jorge e Mateus Do outro soco de forró Metade puxou mamãe A outra metade puxou papai Metade de mim é santo e o outro é safado demais E metade puxou mamãe A outra metade puxou papai E metade de mim é santo e o outro é safado demais Do lado eu sou apaixonado Do outro sou desapegado Do lado eu sou romântico Do outro eu sou desapegado E assim vou vivendo a vida Todo dia esse é meu lema Com os amigos eu vou pra balada Com a namorada eu vou pro cinema Eu fico tão dividido Eu fico tão dividido Eu não sei qual dos dois é melhor Do lado escuta Jorge e Mateus Do outro eu sou do forró Metade puxou mamãe A outra metade puxou papai Metade de mim é santo e o outro é safado demais Metade puxou mamãe A outra metade puxou papai E metade de mim é santo e o outro é safado demais Metade puxou mamãe Metade puxou mamãe Eita música O melhor apertado do Brasil chegou A comer Aumento sul no paredão Alô meu parceiro Rinaldi Galera da Farnature Bora Valdemir Produtora Brilho Deixa o seu melhor abraço E seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa E traz o coração quebrado Que eu colo no meu Deixa o seu melhor abraço E seu melhor sorriso A noite nos espera Esqueça a sua melhor roupa Se nem vai precisar dela Eita porração Isso aqui é a barra de playboy Em nome de fome, produções Bacana que o povo gosta de dançar Tem jeito, rapaz, rapaz Puxa essa bola Rapaz, rapaz, rapaz Ele te abandonou Olha a furade que você se perdeu Pensou ter perdido o amor Mas seu amor sou eu Ele reclamava do seu jeito As suas qualidades ele via defeito Mas pra mim você é linda Tá tudo perfeito Olha, não tô querendo aumentar Sua autoestima Passar um teste e venha ser minha menina Em um minuto é fácil Que ele nunca fez Tenho uma vida com você Então se arruma logo Pra gente se ver Deixa o seu melhor abraço Use seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa E traz o coração quebrado Que eu colo no meu Deixa o seu melhor abraço Use seu melhor sorriso A noite nos espera Esqueça a sua melhor roupa Se nem vai precisar dela Olha, não tô querendo aumentar A sua autoestima Passar um teste e venha ser minha menina Em um minuto eu faço O que ele nunca fez Tenho uma vida com você Então se arruma logo Pra gente se ver Deixa o seu melhor abraço Use seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa E traz o coração quebrado Que eu colo no meu Deixa o seu melhor abraço Use seu melhor sorriso A noite nos espera Esqueça a sua melhor roupa Se nem vai precisar dela Deixa o seu melhor abraço Use seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa E traz o coração quebrado Que eu colo no meu Deixa o seu melhor abraço Use seu melhor sorriso A noite nos espera Esqueça a sua melhor roupa Se nem vai precisar dela Sim, bom! Para o meu parceiro Miguel das Praias Wesley Farias Cláudia Godoy Alô, Rodolfo Rodolfo Estorado de Moçanó Tamo junto Josimar Gacheiro O nome dele é deputado do forró Wilke Moura Alô, meu patrão Floreço Sinadão do forró Tapajós Produções Para Rui Top Eventos Para meu parceiro João Paulo do Gelaguela Com certeza a farra de playboy Tá tocando Aumenta aí, vai Pra se apaixonar Não tô afim de relacionamento sério Porque já estou vindo de um bem complicado Esse danço de amar por enquanto eu não quero Meu coração ainda está tão machucado Isso não quer dizer que a gente não fique Em uma balada no fim de semana Depois de uns beijos e um gole de uísque A gente se abraça e acabe na cama É porque quando alguém quebra a cara com o amor Fica tão assustado com a dor Feito um animal ferido com medo Por isso tem de entender Não é que eu não queira você Só estou dando tempo com medo de errar outra vez Vou ver outra pessoa pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontrar pra depois amar Ainda não posso ser teu muro inteiro Por enquanto Vamos ficar quieto em cima do muro Vou te ver quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre ou se é só passageiro O nome dele é Raílson Carlos da 93FM O nome dele é Raílson Carlos da 93FM É porque quando alguém quebra a cara com o amor Fica tão assustado com a dor Feito um animal ferido com medo Por isso tem de entender Não é que eu não queira você Só estou dando tempo com medo de errar outra vez Não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontrar pra depois amar Ainda não posso ser teu muro inteiro Por enquanto Vamos ficar quieto em cima do muro Vou te ver quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre ou se é só passageiro Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontrar pra depois amar Ainda não posso ser teu muro inteiro Por enquanto Vamos seguir a queda em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre ou se é só passageiro Os treme em terra e os estourados de luxo Todas as equipes com a farra de playboy Isso aqui é swing, papai, é sucesso Tamo junto estourar Para o meu patrão que tá a várias gravações Playboyzudos e playboyzudas de plantão Isso daqui é mais um da P3 Music Jack Bass Isso aqui é o eu de pai da farra de playboy O swing da galera Escuta aí, papai Tem de tudo conveniça 24 horas Hashtag tô solteiro Hashtag pipocado A mulher me deixou Hashtag desmodelado Hashtag tô solteiro Hashtag curtição Hashtag vida à toa Hashtag badalação Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima e grita Eu, 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 eu quero farra Eu, 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 eu quero farra Passava o dia e pelo acesso das 11 reais Não falava mais comigo e não me atendia mais Gostava muito as fotos no meio da condição E quando eu perguntava comigo não ia não Ah, eu cansei de ser destra Eu saí pra farrear Eu caí na bebedeira Agora meu estado sou solteiro Tô lindo pra apostar Hashtag tô solteiro Hashtag pipocado A mulher me deixou Hashtag desmodelado Hashtag tô solteiro Hashtag corrupção Hashtag vida à toa Hashtag badalação Hashtag tô solteiro Hashtag pipocado A mulher me deixou Hashtag desmodelado Hashtag tô solteiro Hashtag curtição Hashtag vida boa Hashtag badalação Vai, barra de playboy Para a barreirinha da barreira Produção de Marceã Estoura na ré, rapaz Nas Alagoas Chega Passa por dia Eu gosto assim das sociais No balão da pesquisa E não me atendia mais Gostava muito as fotos no meio da curtição E não me atendia mais E não me atendia mais Hashtag desmodelado Hashtag desmodelado Hashtag tô solteiro Hashtag curtição Hashtag vida boa Hashtag badalação Hashtag tô solteiro Hashtag pipocado A mulher me deixou Hashtag desmodelado Hashtag tô solteiro Hashtag inclusão Hashtag vida boa Hashtag lima da nação Eita, meu patrão É de novo Isso aqui é Hashtag sucesso Barra de playboy Alô, meu patrão Ricardo Lucena de Marceão Filipe com o paredão De São Lourenço Da Mata Pernambuco E esse paredão aqui Toca a barra de playboy Nas alturas, amigo E a barra de playboy Toca no golfe Telecâmbio, rapaz Galera de Recife Hashtag tô solteiro E a gente brinca e separa A gente separa e volta E o levanta para a cara Branco e a mãe ela chora Sempre rola o DR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida De ser animeira Mas eu não vivo sem você Você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro Se apaixonou bem assim Eu não vivo sem você Você não vive sem Ela me conheceu cachorro Se apaixonou bem bem Mas eu apronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Essa história ela é a dama Eu sou o vagabundo Eu apronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Essa história ela é a dama Eu sou o vagabundo Eu sou o vagabundo Joga lá a pegada Que isso é farra de bebo O swing de Natal chegou O melhor apertado do Brasil Se eu tenho rapaz Alô meus amigos Rodon, falou Kleber Os estarados do Moçanó E a gente brinca e separa A gente separa e volta E eu levo um tapa na cara Eu que apanho ela chora Sempre rola o DR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida De ser animeira Mas eu não vivo sem você Você não vive sem Ela me conheceu cachorro Se apaixonou por mim assim Eu não vivo sem você E você não vive sem Ela me conheceu cachorro Se apaixonou por mim assim Eu apronto, ela perdoa Eu competo com todo mundo Essa história ela é a dama Eu sou o vagabundo Eu apronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Essa história ela é a dama Eu sou o vagabundo Eu apronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Essa história ela é a dama Eu sou o vagabundo, eu abronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo, essa história é a dama Eu sou o vagabundo Quem tá comigo é a galera de grossos Bora meu parceiro Matheus, Alotréia, NL Tamo junto, separa de Playboy E a gente briga e separa, a gente separa e volta Eu levo papo na cara, eu tenho a banha, ela chora Sempre rola a bandeira, uma amiga boboqueira Falando da minha vida De ser liberado no sweet, vem Eu não vivo sem você, você não vive sem Ela me conheceu cachorro, se apaixonou com mim assim Eu não vivo sem você, você não vive sem Ela me conheceu cachorro, se apaixonou com mim assim Mas eu abronto, ela perdoa Eu tô pegando tudo, 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 se esplode Eu sou o vagabundo, eu abronto, ela perdoa Eu tô pegando todo mundo, essa história é a dama Daquele jeito, vai Mas eu abronto, ela perdoa E me aceito, eu abronto, ela perdoa Eu tô pegando todo mundo, essa história é a dama E eu sou o vagabundo Que farra, que farra, que farra, farra de playboy Diego Pablo Moçada Ventos Para meu parceiro Pablo Ritchie Naza Clique Eita, Nazaré estourado, viu? Já tá no sul e que vem, farra de playboy É depois da saideira que a gente sabe quem é homem e quem é bicho Só que é farra de playboy, simbora, vem, 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 vem Tem um lugar diferente, lá depois da saideira E tem homem que vira macaco e mulher que vira freira Tem um lugar diferente, lá depois da saideira E quem é de beijo, beija, que é de luta, capoeira Toma, desce, capitão, tio, broda, camarada Chapia, amigão, desce mais uma rodada Toma, desce, capitão, tio, broda, camarada Chapia, amigão, desce mais uma rodada Desce mais Desce mais Desce mais Desce mais Desce mais Fala de playboy Sabe que a galera E a galera da farra da rádio com certeza Tocando a farra e do playboy Escuta aí Tem um lugar diferente, lá depois da saideira E tem bandeira que recolhe, tem bandeira que esteira Tem um lugar diferente, lá depois da saideira É tomando uma gelada que segura a bebedeira E comandante, capitão, tio, broda, camarada Chapia, amigão, desce mais uma rodada Comandante, capitão, tio, broda, camarada Chapia, amigão, desce mais uma rodada Desce mais Desce mais Desce mais Desce mais Desce mais Simbora, simbora, fala Que parra, que parra, que parra Rádio Clube do Forró A Rádio HD Online É a sua melhor rádio Alô meu parceiro Vinícius Amorim Para Sábio Os Estourados E o que vem ouvir de Caraúmas Alô João Vitor Estúdio F Esse daí entende de forró Simbora Sucesso Farra de Playboy Chama no swing Ah Uh Ha Inúmero de fama, produções Leão, produções Isso aqui é farra de Playboy Escunda aí, roupa Olha, a garçom tá liberado Deixa as meninas dançar O que ela quiser É só trazer que eu vou pagar Então aumenta o som E para de besteira Atenção, mulherada Já pode ficar beba A garçom tá liberado Deixa a menina dançar O que ela quiser É só trazer que eu vou pagar Então aumenta o som E para de besteira Atenção, mulherada Já pode ficar beba Especialmente para as novinhas Que tão com o copo na mão Chão, chão, chão Aqui que chão, chão, chão Especialmente para as novinhas Que tão com o copo na mão Chão, chão, chão Eu disse chão, chão, chão Especialmente pra na minha que tô no topo Joga no sumi que está do sol com o batidão Vá! Vitor Joga meu batera, castiga, vá! A lagação tá liberado, deixa a menina dançar O que ela quiser é só trazer que eu vou pagar Então aumenta o som e para de besteira Atenção mulherada, já pode ficar A lagação tá liberado, deixa a menina dançar O que ela quiser é só trazer que eu vou pagar Então aumenta o som e para de besteira Atenção mulherada, já pode ficar beba Especialmente pras novinhas que tão com o topo na mão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Especialmente pras novinhas que tão com o topo na mão Chão, chão, chão Olha aqui chão, chão, chão Especialmente pras novinhas que tão com o topo na mão Chão, chão, chão Olha a novinha vai no chão, novinha vai no chão Lovinha vai no chão, 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 chão Forra de playboy, o swing do seu paredão Bora Juvinusca, Silva Vai José X. Caliço Agora não aguenta já, não vou Alô meu parceiro David Almeida, DCM Estourado Eu comecei a namorar, pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar, se o que deu errado deixa eu te contar Eu no cinema, meus amigos na balada Eu fumando sorvete, eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com piado do que com coração Ô meus amigo, voltei, eu tava ficando doido Bora bebê, que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora bebê, que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora bebê, que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora bebê, que eu tô solteiro de novo Eu comecei a namorar, pra tentar me consertar Olha, eu fiz de tudo pra prestar Mas só que deu errado, deixa eu te contar Eu no cinema, meus amigos na balada Eu no cinema, meus amigos na balada Eu no cinema, meus amigos, voltei, eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com piado do que com coração Os meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora bebê, que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora bebê, que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora bebê, que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora bebê, que eu tô solteiro de novo Eita, tô soltinho Isso aqui é par de Playboy Restaurante Che Esse daí é bom na comida e bom no forró Para o meu patrão Arco Júnior O doutor Zira, galera, o monetista Rodondo Forte Para o meu patrão Júnior da conveniência Tem de tudo, 24 horas A conveniência é que a galera faz lotação Ó a fila, Júnior, ó a fila Galera do Cebozão de Mossoró A melhor lanchonete que eu conheço Toda a minha vida, o Cebozão Raivão Vem pra ser, traz aí o Cebozão E o copo de suco de uva, por favor Beija lá, Gui Respira fundo Eu tenho tanto pra dizer Talvez você não consiga entender Mas diz o melhor de mim Nunca pensei E o fim seria assim tão perto Mas pra seguir sendo sincero Eu já esperei demais Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você estava errado Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um momento, um segundo, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora não consegui entender Eu fui o que muitos procuram Me diz o que é amor pra você Com os corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo Você vai desperdiçar O seu amor aqui na sua frente E diz o que é amor pra você Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você Mas o certo pra você estava errado Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um momento, um segundo, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Eu fui o que muitos procuram Me diz o que é amor pra você Quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar O seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar O seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você E aí E aí E aí Doutor Tão Eventos, UF Design O Instagram do Sucesso Alô meu amigo, meu irmão, doutor Francis Eita doutor, é estourado, é o dentista da galera O meu cameraman mais estourado do Brasil Hablando espanhol, Thiago Dionísio Vai!